Quantos olhos você tem Que não se cansam de me vigiar Diz pra mim de onde vem Esse amor tão lindo que você me dá Teu ciúme é uma sombra Que me acompanha onde quer que eu vá Falo de você pra ele E mais que depressa ele vem te contar Sou prisioneiro do teu coração Sou a metade deste bem querer Qualquer caminho fora desta estrada Me leva a você Toda vez que você vem Com seus olhos de querer Vejo a noite acender Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Vivendo este amor feroz Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Vivendo este amor feroz Quantos olhos você tem Que não se cansam de me vigiar Diz pra mim de onde vem Esse amor tão lindo que você me dá Teu ciúme é uma sombra Que me acompanha onde quer que eu vá Falo de você pra ele E mais que depressa ele vem te contar Sou prisioneiro do teu coração Sou a metade deste bem querer Qualquer caminho fora desta estrada Me leva a você Toda vez que você vem Com seus olhos de querer Com seus olhos de querer Vejo a noite acender Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Vivendo este amor feroz Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Vivendo este amor feroz Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Vivendo este amor feroz Nós dois pelo chão Cuidando de nós Num só coração Num só coração Vivendo este amor feroz